Hey Marceline We're in a lane, traveling through time And I don't know if we're mature enough To make that happen And to not end our civilization Deixe-me dizer, homem se é poder Nunca ser, nunca é você Nunca foi você, lá atrás Desse preconceito, desses muros Esses sucos, desses muros E amantes que são mortos nesse escuro Ainda quero crer que justiça, rã Liga pra você, ainda quero ver Que o amor passa na TV Que não seja que o próximo casal Encontrado nessa fala Que o próximo casal possa se sentir em casa Que a próxima mulher seja mais valorizada Que se eu falar de amor, você não acha que é piada Que a cor não seja um problema aqui Que policial não gaste as suas balas Que não fique só na fala 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 Quero que não seja o fim, mano, please Foi o que passou, você mudou Achei que não merecemos mais e mais Claro, merecemos mais e mais Que não seja o fim, mano, please Olha o que passou, você mudou Achei que não merecemos mais e mais Claro, merecemos mais e mais Não, 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 não Não, não, não Não, não, não vá Não diga adeus Que não fique só na fala Pra humedecermos mais e mais É o dia que eu tenho que ir Ei Marceline O dedo pelo meu povo é Mais um que pedir Perfeito, mas tensão com esses cúmplices Não fique sono, não sei Tipo, sabe, não sei Tipo, vestir, não ver Não amita também, não Minta pra mim Tudo não vai, mano Veste mais com o que, mano Ei, 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 ei Eu sei que ele dói a gente Amos prédios e pias, homens que migraram Muitos que ficaram vidas, que deixaram ser Mais uma vida de jeito Mais, mais uma vida de jeito Mais uma vida de jeito Mais uma vida, mais uma vida, mais Mais uma vida de jeito Mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida de jeito Mais, mais uma vida de мной Mais uma vida de jeito Sempre vou guardar Sempre vou guardar Bate do mal em mim Mas volta do mal Hoje me faz pensar Que fiz de ruim Mas em uma vida da sua Mãe, mas em uma vida da sua I couldn't kill it as a poor man's Me anded, I live like my man I'm sick of suffering I'm sick of suffering And this is how You remind me E a culpa é minha Não há fé pra continuar a pé Nessa imensidão sem ti Nessa imensidão sem ti Não há fé pra continuar a pé Nessa imensidão sem ti Nessa imensidão sem ti Porque a gente nunca se entende de verdade, hein? Se entende de verdade, hein?